Música 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 E aí vem Gustavo, porque não vem campeão? Vem com o poder, calma, vem com tudo, caboclo, dá pra sua mão, só pra você que você vai fazer, valeu! Oi! E eu quero uma salva de palma agora, uma salva de palma aqui, uma salva de palma ao meu povo! Vamos atropelar os campeões! Brasil! 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 O momento importante aí na vida desses dois garotos! Parabéns! A Deus, principalmente, é a oportunidade de estar escutando, ganhar dois títulos em uma festa como essa. Então, obrigado, prefeito, obrigado a todos mais uma vez para dar o torcente para mim. Agradecer mais uma vez a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, por nos proteger e nos aleatorar. Ser campeão é bom, ser campeão não vai ter a história melhor ainda. Agradecer a minha família, que é meu pai e minha mãe, a gente já correu nas últimas, mas quando é para dar certo, nada é tudo. Agradecer muito esse cavalo aqui, o cavalo está me mostrando muito registrado. E é isso, amanhã ainda tem outra discurso e, se Deus quiser, vai dar certo novamente. E é isso, agradeço a todos aí, a todos da minha equipe. E agora a gente está torcendo em casa e muito obrigado.